Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, começaria pela mesma ordem, nas duas questões que o PCP levantou. De facto, o Orçamento apoia as micro e pequenas empresas, nomeadamente nas medidas em que falou, e inclusive também no interior. E eu penso que a questão que levantou sobre o prelegamento especial por conta é uma questão interessante para considerar no debate da especialidade, onde estaremos abertos a muitas melhorias neste Orçamento e que penso que deverá ser uma das questões que pode ser aí abordada, porque de facto é uma melhoria para as empresas e que deve ser encarada. No que falou da redução da fatora energética, temos trabalhado paulatinamente com um trabalho muito aturado de conseguir reduzir algumas dessas rendas e de conseguir reduzir os preços. O preço do gás natural desceu este ano, 18% para os consumidores, 22% a 28% para as empresas. Foi uma descida importante e foi uma descida que quero aqui assinalar. Também com a eletricidade vamos ter um aumento do preço da eletricidade abaixo do preço da inflação, algo que não se via desde 2006. E vamos fazer isto num contexto em que se reduz também, em que se reduz também o déficit tarifário, que eu penso que também é importante. Mas há aí muito trabalho a fazer, que nós temos feito e vamos continuar a fazer. O Sr. Deputado Luís Testa falou aqui das propostas do PSD. E aí aproveito para responder também à questão do debate ser aceso ou não ser aceso. Eu se for para fazer um debate aceso, a falar do passado e a falar de tudo menos do orçamento, não contem comigo. Vim aqui falar do orçamento e foi das medidas do orçamento que falei. Foi das medidas do orçamento e das medidas de política do Governo que se ligam ao orçamento e que estão no orçamento, mas que têm uma componente de medidas já implementadas ao longo deste ano e que se os deputados do CDS não tiveram o prazer de acompanhar, é pena. Como também é pena que não tenha tido o tempo ou a atenção para ler a parte fiscal do orçamento, porque senão veria que no turismo também há uma redução do IVA da restauração, que foi muito aplaudida pelo setor. Também veria que muitas das medidas que aqui referi, quer do crédito fiscal ao investimento, quer da redução do IRC para o interior, estão lá escritas no orçamento e é só ler, é só dar atenção, como também é preciso dar atenção à questão da remuneração convencional do capital que reduz a tributação sobre quem capitaliza as empresas, uma medida muito importante, não só pelo apoio que dá às empresas que querem investir capitalizando-se, mas também pelos incentivos corretos que dá a uma economia que infelizmente está sobre endividada ainda e muitas das empresas que têm. Queria salientar aqui que falou do crescimento e falou do crescimento nos dois anos consecutivos. Ora, a diferença é que em 2015, se as coisas começaram bem, acabaram mal, com o crescimento no segundo trimestre a ser pior do que no primeiro, com o crescimento no terceiro trimestre a ser de facto anémico, um crescimento em cadeia de 0,1%, e em 2016 estamos a ter o contrário. E, portanto, todo o discurso de que estamos a ter menos crescimento, porque há menos confiança neste governo, cai por terra, quando no segundo trimestre deste ano já tivemos melhor crescimento do que no primeiro e quando no terceiro trimestre vamos ter melhor crescimento do que no segundo, o que demonstra que as empresas, quanto mais conhecem este governo, mais confiança estão a ter, o que demonstra que também os consumidores, também os agentes económicos estão a ter mais confiança e é isso mesmo que mostram os indicadores, quer do INE, quer do Banco de Portugal. Este governo está a trabalhar com as empresas, está, e está a trabalhar em programas concretos e programas integrados. Falou aqui do programa Capitalizar, sim, é verdade que algumas medidas já foram concretizadas antes, várias medidas estão neste orçamento, mas outras medidas de reestruturação empresarial só serão apresentadas até ao final do ano e serão implementadas no primeiro semestre do próximo ano. Este orçamento prevê um ingresso de até 400 oficiais para reforçar os tribunais e, portanto, também essa medida está a ser concretizada e talvez merecesse melhor atenção. Este orçamento faz pelas empresas o que não se fez nos últimos anos e faz pela estabilidade fiscal algo que o partido, que tantas vezes aqui afirmou como partidos contribuintes, não fez. Falou-se aqui do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, tivemos aqui neste Parlamento o Partido dos Contribuintes a fazer o mais brutal aumento dos impostos, temos hoje um orçamento de estabilidade fiscal que reduz a carga fiscal pelo segundo ano consecutivo e era isso que o CDS devia estar aqui a aplaudir e era isso que o CDS devia conseguir ler na proposta de orçamento e não conseguiu, mas vai conseguir entender ao longo do ano. Muito obrigado.